Então estamos perante a sétima edição da Ilustrarte, que é um concurso internacional de ilustração para a infância. Mais uma vez tivemos uma adesão maciça de ilustradores de todo o mundo, de 72 países, de uma variedade muito grande, de técnicas, temas, expressões plásticas, das quais foram selecionadas 50 por um júri também internacional e são esses 50 autores que são expostos no Museu da Electricidade, três desenhos por autor. Há um vencedor, que é uma ilustradora italiana, a espanhola Violeta Lopes, que ilustra curiosamente um livro editado por uma editora portuguesa, pela VUAA, um livro que nos conta a história de um menino que se passeia pelo bairro onde mora. Uma curiosidade interessante é que a cenografia da exposição muda todas as edições e este ano, curiosamente, os arquitetos que a projetaram optaram por uma cenografia em que predomina a forma da casa. É o arquétipo da casa, aqui transformada em expositor, e que no seu conjunto formam o bairro dessa criança. Não foi de propósito, mas foi uma coincidência muito feliz. Ainda por cima, a própria autora vencedora considerou que as casas dela casam bem com as casas da exposição. Curiosamente, há muitas ilustrações de casas nesta seleção, portanto, parece que a casa anda no ar e que os artistas, muitos artistas em muitos lados as apanharam. De resto, é uma seleção muito variada. Há ilustradores do Chile à Austrália, do Japão, aos Estados Unidos, ao Canadá, ao Irã, como sempre. Uma exposição, de facto, muito variada e salientava, finalmente, que há quatro portugueses selecionados, o que é sempre, o que acontece sempre, porque, de facto, a ilustração portuguesa está no momento alto. Neste caso, são quatro ilustradores já bastante conhecidos do público português, a Teresa Lima, a Catarina Sobral, o Daniel Moreira e a Joana Estrela. Esta é uma geração um bocadinho mais nova, mas que tem ganhado já alguns prémios relativamente recentes e, portanto, o corpo conhecido começa a ter alguma notoriedade. Simultaneamente, como sempre, há um autor convidado. Um dos elementos do júri foi convidado de propósito, já pensando em fazer com ele uma exposição retrospectiva da sua obra. Neste caso, é o ilustrador francês Sérgio Bloch, enfim, que é sobejamente conhecido do público português, porque há pelo menos dois livros dele editados em Portugal, também pela Bruar, e é um dos grandes ilustradores contemporâneos. Portanto, aqui o público poderá ver uma retrospectiva possível da sua obra, porque é, de facto, uma obra muito vasta. Foi difícil escolher as imagens a mostrar, mas tentámos, exatamente, dar uma panorâmica da ilustração que ele faz de propósito para livros e, portanto, há aqui oito livros selecionados em que se podem ver as ilustrações. Há projeções de alguns desses livros foram animados e, portanto, há projeções desses filmes de animação, mas, depois, há também toda a vertente de cartaz que ele faz, uns de imprensa, outros de teatro, outros de publicidade e, portanto, há aqui um conjunto de cartazes e de imagens, algumas delas até já bastante conhecidas, em que tentámos dar uma panorâmica do trabalho dele. Ele, finalmente, prestou-se a fazer algumas obras inoloco e, daí, a presença de duas grandes esculturas em cubos. São esculturas animadas porque, ao mexer os cubos, o rosto troca com o corpo e troca com as pernas e, portanto, são duas esculturas originais que ele fez de propósito no Museu da Electricidade para a exposição. Por fim, também tem sido costume fazermos um pequeno apontado, uma exposição que é mais um olhar sobre a obra de um escritor para a infância português. Este ano tivemos o prazer de convidar a Alice Vieira, que, obviamente, dispensa qualquer apresentação. É apenas um olhar, como eu disse, não é uma exposição especialista sobre a obra dela e consiste, essencialmente, na exposição de todos os livros. Todos os títulos dela vão estar disponíveis para que o público possa manuseá-los e contactar com a obra da Alice. Tchau!